Quando eu estou com você Quando estou com você Sou sem compromisso Esqueço o serviço Nosso amor não tem pressa Se me chamam lá fora Eu não atendo Se eu perder o emprego Não me arrependo Beijar teu corpo, te amar É tudo que interessa Poucas que se encontram Amantes vão se descobrindo Os nossos corpos vão se tocando É abraço apertado É suspiro, é gemido Amor atrevido É fogo queimando Quando estou com você Sou sem compromisso Esqueço o serviço Nosso amor não tem pressa Se me chamam lá fora Eu não atendo Se eu perder o emprego Não me arrependo Beijar teu corpo, te amar É tudo que interessa Quando estou com você Sou sem compromisso Esqueço o serviço Nosso amor não tem pressa Se me chamam lá fora Eu não atendo Se eu perder o emprego Não me arrependo Beijar teu corpo, te amar É tudo que interessa Beijar teu corpo, te amar É tudo que interessa É tudo que tem mais ser Obrigado.